Como, infelizmente, o câncer do Lula não foi suficiente para matá-lo, então temos que aguentar o seu autoritarismo, arrogância, querendo ditar agora as decisões do Supremo Tribunal Federal. É claro que o objetivo dele é proteger seus companheiros, principalmente José Dirceu e Delubso Soares, esse último que foi aceito no PT de braços abertos, inclusive incentivado pelo próprio Lula. Agora, o que eu não vi ninguém comentar é que o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ayres Brito, que foi indicado pelo Lula, deu uma entrevista para a Folha, tem um vídeo aqui no YouTube, onde ele diz claramente que se o processo do Mensalão não for julgado até o final de junho, ficará para 2013. Segundo Ayres Brito, não é conveniente, as mesmas palavras do Lula, que o processo do Mensalão seja julgado junto com o processo eleitoral. Aí eu pergunto, desde quando o STF tem que parar de julgar processo só por causa de eleição? E para piorar, no mesmo vídeo, o Ayres Brito diz que, no final, muitos podem pegar apenas pena alternativa, ou seja, uma grande pizza onde todos saem felizes. Talvez Delubio tenha razão, dizendo que o Mensalão será a piada de salão. E o tempo todo, apesar de eles tentarem garantir que o STF não sofre pressão de lugar nenhum, ninguém se lembra daquela notícia de 2007, onde o ministro Lewandowski, que é o revisor desse processo, e que está segurando esse processo, para não ser julgado agora, disse que todo mundo votou em 2007, no caso do recebimento da denúncia do Mensalão, com a faca no pescoço. Então, tem ou não tem pressão? Agora, só para recapitular a trajetória do Lula, eu lembro que em 94, na época do Plano Real, Lula foi contra o plano, o único plano que deu certo no Brasil. Na cabeça do Lula, ele acha certo é voltar às tentativas fracassadas do Sarney, Plano Cruzado, e não sei o que, Collor, fiscalizando poupança. Se dependesse do Lula, a gente estaria ferrado até hoje. Lembrando que o Plano Real foi o único que conseguiu estabilizar a economia e baixar a inflação. Em 98, Lula foi contra a privatização da telefonia. Também, ainda que você possa fazer críticas, pois essa privatização não foi totalmente completa, não promoveu ampla concorrência, se o Estado ainda controla e regula o mercado, é muito melhor do que a antiga estatal, as antigas estatais. Ou quem prefere voltar no tempo e pagar quase mil reais por uma linha telefônica ou ficar três meses esperando, as pessoas vendiam linhas telefônicas. E o Lula, é claro, quis ressuscitar a Telebrás. É sempre no sentido contrário ao que a humanidade está caminhando. E como o Lula é especialista e defender tudo o que é pior, atrasado, todos os tipos de besteiras que existem, em 2000 ele foi contra a lei de responsabilidade fiscal. Hoje você tem estados e municípios inadimplentes com a lei de responsabilidade fiscal. Imagine sem essa lei, então. É claro que na cabeça do Lula a fonte de arrecadação é infinita. Então ele sempre defendeu alta carga tributária. Ou seja, do Lula, do PT, vocês podem esperar sentados. Nunca haverá redução real de impostos. Sempre aumento. Sempre um Estado gigante. E o motivo dele defender um Estado gigante é simples, porque a única coisa que ele conseguiu ser na vida é político. Mais nada. A pessoa quando se torna política é porque ela fracassou em todas as outras áreas. É extremamente humilhante a pessoa optar por ser político. E o Lula vê tudo solucionado pela via política para ele se justificar. Porque do contrário, ele é um completo inútil. E para a sua sucessora, Lula deixou um presente de grego, uma verdadeira herança maldita, que é uma dívida interna de dois trilhões de reais. E antes que alguém venha me falar que eu não posso analisar essa dívida como número bruto, posso sim. Ou vocês acham que o PIB nunca vai cair como aconteceu em 2009. As agências de risco é que usavam esse critério da dívida em relação ao PIB. E aí um monte de petistas e lulistas simplesmente seguiram isso à risca. Só que eles se esquecem que as mesmas agências de risco foram quem recomendaram, por exemplo, o Lehman Brothers, que depois deu no que deu. Outro presente que o Lula deixou para a Dilma, contas a pagar 137 bilhões de reais. e a Dilma está apenas afundando ainda mais o Brasil, agora querendo forçar a queda dos juros na marra, ampliando o crédito pela força bruta. Isso vai levar a uma inflação. Podem registrar aí. Quando a inflação bater forte, vocês voltam para confirmar que eu tinha razão. E a maior prova que o Lula não tem o mínimo de palavra, não cumpre o que promete, está no seu discurso de 2003, quando assumiu. prometeu a reforma política, previdenciária, trabalhista, tributária. Não cumpriu nenhuma dessas promessas. E ninguém pode alegar que ele não teve chance, porque se ele é supostamente o presidente mais popular e teve altíssimos índices de aprovação, ele aprovaria o que ele bem entendesse. Aí, no mesmo governo Lula, o mote era vamos ter que comprar caças. Aí ele queria os caças Rafale da França. Só que o detalhe que ninguém fala. É tão incompetente a Dassault, que é a fabricante dos Rafale, que ela não conseguiu vender para nenhum país do mundo. Apenas a França comprou esses caças. Inclusive, ela disse que se ela não conseguir vender para o Brasil, vai ter que parar a produção. Lula também deixou para o último dia do seu mandato garantir o refúgio de Cesare Batiste, o terrorista, matou quatro pessoas na Itália. E agora tem até RG, como todo brasileiro, vivendo livre, leve e solto tranquilamente no Brasil. É claro que isso é condizente com a forma que ele pensa. Afinal, ele apoia todo tipo de ditadura cubana, a Coreia do Norte, o Irã, a Líbia, o Kadhaf, seu líder, amigo e irmão, que felizmente já foi morto, o Síria, instalou a embaixada em Mianmar, na Coreia do Norte também. E toda aquela mentira do Fomizéria, aqueles programas assistencialistas, não resultaram em nada. 17 milhões e meio de miseráveis, 14 milhões de analfabetos, e o Bolsa Família, por exemplo, não tem porta de saída. As pessoas continuam dependendo desse programa, e o programa continua aumentando o número de beneficiários. Olha esse dado, hoje, 3 em cada 10 brasileiros, 30% da população depende de esmola ou esmola governamental. E depois, ainda tem gente que fala em milagre econômico. Outra coisa que o Lula sempre falou de boca cheia, e os petistas repetem, é que o Brasil pagou a dívida com a FMI. E muitas vezes, por desonestidade intelectual, eles dizem que pagou a dívida externa, como é uma grande mentira. A verdade é que eles trocaram uma dívida com a FMI, que poderia ser paga a um prazo muito maior a juros menores, por uma dívida interna a ser paga a um prazo menor a juros maiores. Ou seja, só poderia sair da cabeça do Lula. E para qualquer um, basta ir no site do Banco Central e consultar o atual valor da dívida externa, 297 bilhões de dólares. Somente o Lula é capaz de aumentar o número de funcionários para o dobro de funcionários que o Obama tem. Ou seja, mente de megalomaníaco. É um sujeito que não tem o menor apreço, o cuidado, o zelo com o dinheiro público. Afinal, TCU já fez diversos alertas sobre obras do PAC, obras superfaturadas da Petrobras, inclusive, que Lula mandou seguir. E ele se acha tão importante, o verdadeiro rei da nação, que gastou 20 milhões só para fazer a campanha de despedida, como se isso fosse necessário, dinheiro jogado fora. Gastou, inclusive, 10 mil reais com uma banda de choro. E todos os vícios possíveis e imagináveis, Lula sempre cultivou, dando passaporte diplomático para sua família. Seu governo teve a proeza de, em 2010, bater recorde em gasto do cartão corporativo e o gigantismo do Estado, que aumenta, mas não adianta nada, está provado na era Lula. Conseguiu aumentar de 25 para 38 ministérios, muitos secretários, ele transformou em ministro até o presidente do Banco Central, na época que era o Meirelles, ele transformou em ministro para ter, claro, o foro privilegiado. E o rombo na Previdência continua escandaloso. Ano passado, por exemplo, o governo teve que despender 40 bilhões de reais para pagar 28 milhões de funcionários privados, enquanto despendeu 50 bilhões de reais para pagar apenas 950 mil funcionários públicos, verdadeiros vagabundos. Veja bem, a Maurício está concentrada em Brasília, onde não há indústria, não produz nada, e tem a maior renda per capita do Brasil. É isso que o Lula defende, um bando de parasitas inúteis sustentados com esforço com o seu trabalho, trabalho do Brasil inteiro. E tem um estudo que mostrou que 40% dos cargos comissionados, aqueles de confiança, do PT, do governo do PT, eram filiados ao PT. É claro, porque assim eles recolhem o dízimo, ou seja, uma parte do salário desses funcionários comissionados, a grande maioria inúteis, vai para o próprio partido. E para quem atenta e observa as declarações, veja essa declaração da ministra do Planejamento. defender o aumento para 22 mil comissionados. É claro, todo o esquema do PT é para reforçar mais ainda o poder do partido. É um círculo vicioso perfeito. Quanto mais funcionários públicos filiados ao PT, mais dinheiro para o partido. Quanto mais dinheiro para o partido, mais eles se propagam no poder e assim vai. E o que eu acho mais vergonhoso no PT é simplesmente eles terem que pagar militantes virtuais. Ou seja, se o PT fosse tão bom, não precisaria pagar militantes virtuais. Tem até um site da militância virtual, só a maioria dos babacas que vem comentar aqui nesses vídeos, ou em todas as notícias contra o PT. Agora, eu nunca encontrei um militante petista que fizesse aquilo sem ser pago. Só se for um completo idiota. A maioria ou é paga, ou então tem cargo no governo e só faz isso da mesma forma que o mercenário. Aí o presidente do PT, Rui Falcão, se presta esse papel ridículo de fazer um vídeo aqui no YouTube convocando a militância petista virtual a atacar os opositores do sistema. Inclusive, tem até um deputado estadual de Minas Gerais que simplesmente ameaçou o Noblar dizendo para ninguém encostar a mão no Lula e que teria rebelião. Ou seja, é uma máfia de fato. E para finalizar uma última notícia mas não menos importante, vejam só, Lula furava fila até mesmo no sírio-libanês na frente de outros pacientes que tinham câncer. É ou não é um mau caráter? Desonesto, autoritário, demagogo, populista, um verdadeiro crápula que infelizmente o Brasil ou boa parte dele supostamente ainda elogia. E a Dilma que é apenas um fantoche do Lula está continuando tudo que o Lula iria fazer se tivesse um terceiro mandato. Agora estão cobrando, olha a invenção, até imposto lá na Amazon direto na hora da compra. Ou seja, querem arrancar dinheiro seu a qualquer custo. Estão fiscalizando absurdamente nos aeroportos. Ou seja, estão prejudicando totalmente o consumidor. É isso que o PT vai fazer. Ele quer transformar o Brasil ou numa Coreia do Norte ou numa Cuba. É por isso que um país de Lula, com muitos Lulas apoiando, não vai pra frente. Eu duvido que algum petista que tenha assistido até agora admita e mude de ideia o seu posicionamento. É isso que os militantes virtuais petistas fazem. É gente sem a menor qualificação e gente que não tem a capacidade, isso eu deixo o desafio aqui, de fazer um vídeo contestando o que eu falei. No máximo o que eles vão fazer é deixar um comentáriozinho ridículo, produto de copy and paste já pré-programado e só, porque cérebro vocês não têm nem pra questionar, nem sequer pra pensar. Então é isso, somente o câncer salva. O dia que o Lula morrer, talvez o Brasil acorde e pense sobre o nefasto legado que o Lula deixou, que nem sequer o mais nefasto, perverso, sádico, cineasta de filme de terror que existe, poderia imaginar. Sequer em sonho. Aplausos 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 Aplausos